Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valda César, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima oitava sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 17 horas e 23 minutos. Lida e aprovada a ata, passe ao expediente inicial. A primeira oradora inscrito é a nobre deputada Índia Armelal, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde para todos os presentes. Boa tarde aos que acompanham pela TV Alerj. Quem mora no Rio de Janeiro está vivendo uma onda de caos. E eu queria saber, aos parasitas e idiotas de plantão que apoiam esse atual governo, o que passa na cabeça de vocês? Em que planeta que vocês estão? Ele é só uma vítima da sociedade ou ele é só uma criança? Eu quero muito conseguir entender para poder dialogar, porque, até então, ninguém me trouxe um argumento. Crianças podem trocar de sexo na cabeça de vocês. Crianças podem votar, porque 16 anos para vocês é criança. Podem escolher o presidente, prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, mas não podem responder pelos seus atos. Incrível. Vocês só podem estar de sacanagem considerar que uma pessoa de 16 anos não pode responder pelos seus atos. Vagabundo, marginal, como vocês queiram entender que a gente ataca verbalmente, tem que ser tratado como tal e não como criança. A cada dia que passa, estamos tendo um número maior de menores atacando cidadãos de bem. E você sabe por quê? Porque eles não têm medo de nada. Porque nada vai acontecer com eles e realmente não acontece. Então, ora, se eu mato alguém, se eu violento alguém, se eu roubo alguém, não me acontece nada e minha vida é fácil, se eu já tenho a minha índole de merda, eu vou continuar fazendo, porque nada pode me parar, a polícia também não pode trabalhar. Então, aqui, cara, eu venho pedir aos deputados federais que, por favor, deem uma olhada nessa maioridade penal. Assim, o melhor de todos os casos seria o seguinte, o crime foi hediondo, vai responder como adulto, meu anjo, como já acontece em alguns lugares do mundo. Mas aqui no Brasil, eu acho que é pedir muito, né? Esse tal de direitos humanos aí, que é só para o direito dos manéis, porque quando o policial morre, ninguém se movimenta, mas tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito. Vamos tentar colocar 14 anos, pelo menos? Vamos tentar lutar para que nós não viremos prisioneiros das nossas próprias casas, porque é o que está acontecendo. No final de semana, no Rio de Janeiro não dá mais para sair, o Rio de Janeiro inteiro, tá? Está uma bagunça, está uma bagunça, mas final de semana está excelente, meu anjo. Teve um ataque agora, um senhor que podia ser meu pai, ele podia ter morrido, e eu não estou vendo ninguém. Falar... Falar nada. Vou até segurar aqui as palavras, porque vocês sabem que eu gosto de xingar um pouco. Mas como é que eu posso ficar calma vendo um senhor de olho roxo, uma senhora deitada no chão, a outra levando um tiro por causa de um celular? E eu não vejo absolutamente nada do atual desgoverno. Eu não vejo ninguém defender nada por políticas novas para a segurança do cidadão de bem. Eu só vejo política para vagabundo. Então, eu, como esposa de policial, rodeada de amigos policiais, ainda tenho um porém. Se eles trabalham, eles podem ser expulsos, eles podem responder, eles podem perder o emprego. Então, cara, eu venho aqui fazer um pedido. Você, cidadão de bem, que, cara, a gente tem que começar a converter as pessoas. Isso aqui está parecendo... Cara, sabe crossfit? Quem faz crossfit tipo eu, que para no lugar e vai convertendo as pessoas que o crossfit é o melhor esporte do mundo? A gente tem que fazer isso com as pessoas. Converter. Temos que abrir os olhos. Não tem jeito. Temos que fazer a nossa parte. Temos que mostrar que essas porcaria desses vagabundos, desses marginais, tem que ser tratado como tal. Se vier para cima de polícia, você tem que tomar porrada mesmo. Ah, tem 16 anos. Que isso exploda. Está roubando. Sabe o que está fazendo? Pergunta para uma criança de 10 anos se ela pode ferrar o dedo na tomada, porque ela sabe o que é errado, o que é certo. E você quer me falar que a porra de um vagabundo não pode o que é certo, o que é errado com 15 anos? Então, não venha fazer isso. Está ficando cada vez mais difícil. Se escapar das nossas mãos, do jeito que está escapando, a gente não vai conseguir voltar atrás. Rio de Janeiro, abra seus olhos. Eleição de prefeito vai vir aí. Vamos lavar o Eduardo Paes do Rio de Janeiro. Deputado Ramagem, vai ser o nosso, do Bolsonaro, trazendo tudo que ia de bom de novo dos valores. Os nossos vereadores vão ser todos de base. Não vai ter mais essa sacanagem que está tendo de passar a mão em cima de vagabundo, liberar 26 milhões para carnaval, deixar aí nossas crianças sem colégio, sem hospital, sem porcaria nenhuma. Então, é isso. O recado está dado. Aqui na LERJ está todo mundo fazendo o seu trabalho. Faça o seu trabalho na rua. Passe a informação. E lembre, vagabundo tem que ser tratado como vagabundo. Obrigada, presidente. Próximo orador escrito. É o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. É É o nobrevo. Foi o nobrevo. Quase nobrevo. É um. É o nobrevo. É o nobrevo. É o nobrevo. — Eu não quedo. — Eu não peço. Beleve, —掃 TRADE ISFER Senhor presidente do expediente inicial, deputado Valda Seasa, senhor deputado Chico, meu amigo, presente aqui também no expediente inicial, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota. Senhor presidente, estão muitos deputados preocupados com eleições de prefeitos nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, que vão se iniciar, que vai acontecer somente em 2024. Nós estamos vivendo ainda o último mês de 2023. E muitos desses deputados radicalizam seus discursos, mas não fazem o dever de casa. Cuidar especificamente das receitas públicas do estado, lutar para que tenha-se mais dinheiro em caixa, mais recursos do ICMS, para que hajam mais recursos nas 92 prefeituras do estado, independente da coloração política partidária. Porque, como sabe bem vossa excelência, deputado Valda Seasa, o ICMS é o recurso básico do estado do Rio de Janeiro. 75% vai para os cofres do estado e 25% é distribuído para os 92 municípios, função do seu índice de participação no município. Função, isto é, de quanto cada município contribui na arrecadação geral do ICMS. Porque, sem receita pública, senhor presidente, não tem política pública. Então, esta radicalização não leva a lugar nenhum. São discursos bravateiros, mas que não traz melhoria concreta para a população fluminense. Isso é preliminar. Mas, hoje, deputado Chico Machado, está na pauta a manutenção ou derrubada de 104 vetos. Confesso, deputado Chico Machado, que todos nós, os 70 deputados, já poderíamos ter pedido à presidência que tivesse pautado parte desses vetos. Porque votar 104 vetos de uma vez só, por mais que no Colégio de Líderes, eu louvo o Colégio de Líderes, tente-se construir acordos, é muito veto. É muito veto. É um debate difícil. Hoje, esses vetos serão votados da seguinte forma. O bloco dos vetos que serão derrubados. E como é que nós sabemos quais são os vetos que serão derrubados? Não sabemos todos, mas sabemos pelo menos 95%. Porque houve acordo no Colégio de Líderes. Terão os vetos que serão mantidos, função também do acordo em Colégio de Líderes. Tem vetos que não houve acordo, que terá que haver votação. E eu vou me permitir discutir aquele que eu acho que seja o mais essencial e fundamental para as demandas que nós recebemos ao longo de 2023, mas tem vetos, como é o caso do PL 3186 de 2020, que é projeto do ano 2020, já substituindo um outro projeto, 3.213, do ano de 2010. São 13 anos de lutas e não conseguimos o devido sucesso. Mas, senhor presidente, a partir de amanhã, quarta-feira, a pauta começa a receber projetos de lei, deputado Chico Machado, que vai tratar da arrecadação. Amanhã tem na pauta projeto de lei que soltou, mas soltou porque, de entrada, é primeiro, porque poderia ser o autor e o poder executivo, no sentido que eleva a alíquota modal do ICMS de 18% para 19,5%. Isso vai nos dar, nos cofres públicos, no ano de 2024, 1,4 bilhões de reais, dos quais 75% serão do Estado e 25% para os municípios. Isso para recompor perdas absurdas que tivemos que os bravateiros de plantão não falam sobre elas. Perdas que se originaram das leis complementares 192 e 194 de 2022, que foi de autoria, a sanção do presidente Bolsonaro, que, em 2022, tirou dos cofres públicos do Rio de Janeiro 4,7 bilhões de reais e, em 2023, 8,5 bilhões de reais. E esse número de 23 vai se repetir daqui para frente, que foi a redução da alíquota base da ordem de 30% de energia, telecomunicações e combustível de 30% para 18 pontos percentuais. Por acaso ou não, senhor presidente, essa perda dessas duas leis de Bolsonaro é o déficit previsto para o orçamento do ano que vem, de 8,5 bilhões de reais. Mas não vejo, volto a dizer, os bravateiros de plantão falarem sobre isso, porque só querem falar sobre os aspectos negativos dos seus opositores, mas jamais olham para dentro do seu próprio ramo. Então, senhor presidente, e seguramente a partir de quarta-feira outras pautas ligadas às finanças públicas deverão ocorrer, porque nós estamos vivendo um período de grande dificuldade. E imaginemos, senhor presidente, que a questão central do nosso país, em especial do nosso Estado, é a segurança pública. E como é que se enfrenta um problema dessa magnitude se o Estado tiver quebrado? Não enfrenta. O senhor já verifica que a questão de melhorar a arrecadação é primordial. e os assovios que a vossa excelência está escutando, e eu estou também, alguns rumores seguramente em torno do nosso prédio, se dá exatamente porque tem 104 vetros em pautas. Quando você bota 104 vetros em pautas, você vai abranger diversas insatisfações nas mais diversas categorias. Aí eu volto a perguntar, senhor presidente, como é que você atende a demanda do funcionarismo se não tiver recurso em caixa? Como é que você atende? Eu entreguei ao presidente Bacelar, já tinha conversado com ele, uma proposta de sete projetos de leis para se trazer da pauta, para ver se a gente diminui o tamanho do buraco. Este de amanhã, que seguramente será aprovado, já foi aprovado por unanimidade na CCJ, pelos sete votos, reduzirá em 24 esse buraco de 8,5 para 7 bilhões. Mas ainda é um buraco muito grande. podemos ter ainda outras propostas para diminuir o tamanho desse vermelho. Mas é uma luta e vai precisar de nós, inclusive do presidente da casa, o exercício de equilíbrio, sabedoria para minorar esses problemas. E ainda virá projetos do executivo, deputado Chico Costa. Tenho absoluta certeza. Ouvi o governador na sexta-feira falando na TV, dizendo que enviaria para casa o projeto de lei de criação da Secretaria de Segurança Pública, visto que o decreto que ele fez foi dar para efeito imediato, mas ele sabe que tem que criar secretaria por lei. Mas é possível também que a Secretaria de Fazenda ou a Procuradoria encaminhe alguma outra mensagem. Então nós teremos um final de ano bastante intenso e movimentado, principalmente no que diz respeito às finanças públicas, por causa do princípio da anualidade. Um imposto para valer o ano que vem tem que ser aprovado esse ano. Um imposto a taxa. E mesmo para valer o ano que vem, além da anualidade, tem que cumprir o princípio nonagesimal. Isto é, só pode entrar em vigor em 1º de abril de 2024. Então, senhor presidente, essas eram as minhas preliminares em relação à pauta de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador escrito é o nobre deputado Chico Machado, que dispõe de oito minutos. Aplausos a pauta de hoje. Senhor presidente, Valceasa, nosso querido amigo deputado, quero, antes de mais nada, agradecer a Deus por estarmos aqui nessa terça-feira, terça-feira dia 5 de dezembro, dizer, senhor presidente, que após ouvir atentamente as palavras do deputado Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo, que todos nós sabemos que faz parte da oposição ao governo do governador Cláudio Castro, que eu já tive a oportunidade de ser líder do governo, do atual governador, nessa casa, num período do ano passado, dizer que o doutor Luiz Paulo, ele nos inspira e nos mostra como é lidar com governo e oposição. Nós temos amanhã o primeiro projeto da pauta, onde o deputado Luiz Paulo, ele apresenta a questão do aumento do ICMS de 18 para 19,5%, e ele não precisaria fazer isso. Esse desgaste, ele não precisava ter com ele. Ele poderia, muito bem, deixar isso o quanto pior, melhor, quanto menos dinheiro, mais problema para o governador, mas, consequentemente, também teríamos mais problemas, Val, para a nossa população. E o espírito público que o nosso querido deputado doutor Luiz Paulo tem não permite fazer isso. Não permite que ele faça o discurso vazio de ser oposição por ser oposição. A gente precisa criar essa maturidade. Nós já tivemos aqui momentos, ele como na oposição e eu como líder do governo. Tivemos embates aqui, mas eu quero aqui dizer que eu quero, eu tenho a honra muito grande de ser deputado no mandato, nesse segundo mandato nosso, tendo o doutor Luiz Paulo como nosso amigo, como uma pessoa que nos inspira, uma pessoa que mostra como que tem que ser. Eu votei em Bolsonaro. O doutor Luiz Paulo votou no atual presidente Lula. Mas nem por isso vamos faltar com respeito um com o outro. Podemos pensar diferente, mas o que nos une, com certeza, sempre é o bem-estar da população do Estado do Rio de Janeiro, o bem-estar do nosso Estado, porque é dessa forma que nós iremos encontrar as soluções. Como amanhã teremos essa votação, ninguém gosta de aumentar imposto, mas é necessário, se faz necessário, e nós estaremos aqui para cumprirmos a nossa missão. Dizer também, como exemplo dessa questão que eu estou falando aqui, em relação ao doutor Luiz Paulo, nós precisamos urgentemente fazermos uma grande união nacional em relação ao assunto da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Não só do Estado do Rio de Janeiro, porque de manhã à noite nós assistimos em todos os canais, em todos os estados, mais o Distrito Federal, cenas de horror, cenas de violência clara, porque o bandido, ele tem a certeza da impunidade. Quando não é a menoridade penal, é a questão das leis, como nós vimos aqui, ultimamente, o cara é preso três vezes na semana, e ele é solto. Isso não vai acabar bem. Isso uma hora vai ter ou vai acontecer alguma coisa que vai dar uma repercussão nacional. E isso está andando. E isso todo mundo está vendo. E isso parece que tem uma cortina nisso que precisa ser urgentemente tirada para enfrentarmos. Eu vou dar um exemplo da cidade de Macaé. onde tem o prefeito Elbert, tem o deputado Chico Machado, tem o governador Cláudio Castro, o então secretário de governo, o atual presidente da LES, Rodrigo Bacelar. Fizemos uma grande união e transformamos a nossa cidade colocando as peças certas da segurança pública para ocupar o cargo de comandante do batalhão do 32º Batalhão de Polícia Militar, o comandante Arendes, juntamente com o Major Tales e todo o batalhão, junto com o nosso delegado da 123ª DP, delegado Pedro Emílio, levamos para Macaé o segurança presente com o capitão Edilson, com o capitão Edilson, o subtenente Fernando, em união com a Secretaria Municipal de Ordem Pública, com o secretário Alain Lima, com o nosso prefeito, como aqui já falei, com o comandante-geral da PM, coronel Henrique, conseguimos levar para Macaé, Val, deputado Luiz Paulo, a construção do Batalhão de Ação de Cães, o primeiro do interior do Estado do Rio de Janeiro, custeado pela Prefeitura de Macaé, em torno de 7 milhões de reais investidos. Nós temos, graças a Deus, uma iluminação pública muito boa também, que ajuda também no combate à criminalidade. O prefeito está investindo outros tantos milhões para a colocação de câmeras em toda a cidade. E tivemos, deputado Luiz Paulo, resultado disso. Macaé hoje, pelos índices que são levantados pela Polícia Civil, por todos os órgãos, é a cidade mais segura do Estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos, na semana retrasada, um sequestro de uma jovem que foi sequestrada pelo seu ex-namorado. Em questão de horas, com essa interligação, com essa união de esforços, foi desvendado o sequestro, graças a Deus, a menina foi solta pela divisão de anti-sequestros, junto com a delegacia do município de Macaé, estava num cativeiro na cidade de Belfor Roxo, e todo mundo já foi preso, ela foi solta com vida, com algumas escoriações, mas viva. Então, é nesse sentido que eu falo aqui hoje. Nessa questão que, independentemente do voto que nós demos para presidente, para governador, o que nós precisamos fazer é uma grande união nacional. Esquecermos, porque todos nós temos nossos defeitos, esquecermos o que nos separa e alimentarmos aquilo que nos une. Nós temos aqui um grande exemplo, volto a dizer, do deputado dos Paulo. Ele não precisava ter esse desgaste com o nome dele. Era deixar esse problema para o governador. Mas não. Ele pegou isso como a demonstração de que precisamos fazer uma grande união estadual para que possamos, na verdade, sermos exemplos, sermos exemplos para todo o resto da nossa nação. Então, senhor presidente, eu queria agradecer, dizer que cada dia mais a minha admiração pelo deputado dos Paulo, pelos companheiros da oposição de uma forma geral, por todo, por nosso presidente Rodrigo Barcelar, pelo nosso governador, porque o que vai fazer esse país sair desse caos que nós vivemos na segurança pública é uma grande união como nós iremos ver hoje aqui com a votação dos vetos, respeitando as diferenças entre nós, mas amanhã com a questão da votação do primeiro projeto que vai ser a questão do ICMS, do aumento do ICMS, que ninguém queria, mas que se faz necessário. Muito obrigado e vamos, daqui a pouco, estarmos dando início à nossa sessão de 104 projetos, 104 projetos, iremos analisar 104 vetos que estão aí com necessidade urgente de serem votados. Muito obrigado. Não havendo mais orador escrito, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.